O Zé Botinha O Zé Botinha O Zé Botinha O barco dele Forrou tudo Para não estragar Pé de jabuticaba Aqui no botinho Aí ó Aí tá vendo O pé de limão Que bonito Tá cheio de limão Aqui no Ó O pé de manga tá alto Ó Quiaba aqui dá na rua E tem gente que vem em São Paulo Ainda compra quiaba Olha aí Quantos quiabos tem aqui na rua ó Mas tem uma tal de Helena A A irmã dela Tudo tá comprando quiaba Olha aí ó Beleza Tem bastante pé Tudo com flor Aí fica esse quadradinho Aí tá gravando ó Então tá gravando aqui ó Olha aqui ó Olha aqui ó Olha que beleza ó Maravilhoso Sente que coisa mais linda Olha que mais aqui ó Aqui hein Eu pus esse barbante Esse barbante Pra não bater mais a cabeça Já bati umas 30 vezes Olha o pé de laranja ó Isso aqui é pro neto da Helena ó Pra ele ver aqui É neto que você tá mostrando? É pros meus netos todos pros meus filhos Aí cê manda pra mim Eita eu gravei O Braga me deu até uma pra chupar Aí ó Tá carregada Tocinha docinha Terecone uma pra cê tomar Pegar Ah fica com a mão pra trás Parecendo o Véio Aí eu pus Eu tô Eu tô Eu tô me arrumando a pressão agora Eu vou que levar o pé de amor É É É Carinhadinho Aonde O pé aqui Nada Aqui O pé de amora Ela tá ali Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Tô sujito nele Vale a pena Tá tão saborosa Vem cá Aí tá Tchau Você vai falar pelu Você viu Essa laranja tá madurando Acho que eu vou cortar já ela né Aí ó Muito bonita Vou cortar Beleza Maravilha Eu cortei ó Olha que maravilhão Olha Um cacho Um cacho de uva não Um cacho de laranja Olha Não é bonito? Muito bonito hein Olha Que lindeza E ela é enrugada né Já tá velha Tá enrugada Beleza Então escreve aí no Natal calado Só pra ajudar o Hospital de Amor de Barreto Natal calado Olha o barulho no meio do mato Beleza Beleza Tudo de bom pra vocês Continua escrevendo Quem não escreveu No Natal calado É vermelho Você passa pra fazer ele ficar cinza Beleza aí ó Fica com essa imagem aí Eu tô no Youtube Natal calado Pra ajudar o Hospital de Amor Pra ajudar o Hospital de Amor Música Música